O PSB oficializou a indicação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como candidato a vice na chapa do ex-presidente Lula na disputa pelo Palácio do Planalto. Todo mundo sabia que o Lula não ia ser candidato, né? E estavam protegendo o Haddad. Agora ele vai ter que explicar aos 13 milhões de desempregados o estrago que nós tivemos no Brasil no período do PT, da Dilma. Tudo isso e responsabilidade fiscal do PT, do PT, diga-se de passagem. Esse desequilíbrio todo de contas públicas, 13 milhões de desempregados não começaram agora. Isso começou lá em 2014, do PT e dos adoradores do Lula. Aliás, o PT pediu impeachment do presidente Collor, do Itamar Franco, do Fernando Henrique. Só não pediu do Lula porque é do PT. É o rei do impeachment. Não tem nenhuma justificativa para vir para essa história de golpe. O PT sempre promoveu essa divisão de nós contra eles. Governo que não funciona. Governo eivado de denúncia por todo lado. Agora, o que o candidato Lula deve explicar é como é que compra ambulância superfaturada. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Para saber de onde veio o dinheiro, o dinheiro da corrupção. É só perguntar para o PT. O dinheiro foi pego em quartos de hotel e membros do PT. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história, pelos 15 milhões de empregos perdidos, pelas milhares de empresas fechadas, por ter sucapeado a nossa saúde. Se alguém que não tem moral para parar de ética é o governo Lula. O Bolsonaro e o PT é a mesma coisa. É corporativismo puro. Não tem interesse coletivo. É defesa de corporação. Aliás, você pegar os votos do Bolsonaro é muito junto com o PT. Daqui para frente, você me chama de companheiro Lula, eu chamo você de companheiro Alckmin e fica selado que nós estamos mudando. Quanta mentira. Como o Lula mudou.